Vai, Amaral, antes que eu mude de ideia. Vai! Aqui, ó. Seis bala. Pra pegar seis polícia. Quem são vocês? Nós somos do centro das classes operárias. E o que é que vocês querem aqui? A gente veio pra lutar. E esse é o seu batalhão? Não, os outros ficaram lá na barricada. Eu sou o Mariano, terceirão lá da Corcovada. Esse é o Zé da Estiva e esse é o Galvão da Fé. A situação não tá fácil, não. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Vamos voltar pra barricada. Para! 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 Para como eles correm! Se porraram de medo! Calma. A gente veio aqui pra conversar. Começar o quê? Começar o quê? A resistência de vocês é corajosa. Mas o governo está ameaçando com o massacre. A gente não tem medo de ninguém. Vamos devagar. Esse canhozinho de vocês não vai levar nada. O presidente mandou vir um navio pra... Cala a boca. Deixa comigo. O encoraçado ancorou na Bahia. Vai bombardear Porto Arthur. Se pararmos agora, poderemos negociar. Diz pra esses desgraçados do governo que a gente tá bem aqui, esperando. Isso não vai levar a nada. Doutor Vicente, eu acho melhor o senhor ir. Eu converso com eles. Eu fico. Vai, pode ir. Fica. Fica. Porra, polícia! Abaixa a vacina! Abaixa a vacina! Você vai ficar aí sentado. Ainda tem muita gente pra cuidar. Eu vim aqui cuidar de você, Esther. Deixa eu te conversar. O assunto nem é meu. Do que você está falando? Eu dou a única chance, Esther. E não sou eu, é o teu polícia. Ele está com medo por ti. Sabe que o exército vai colocar os navios aí na Bahia pra bombardear a Savut. Vem bomba, Esther. Vou matar todo mundo. E você fala assim? Parece que gosta. Não é nada disso, Esther. Apesar de tudo que você passou, às vezes eu acho que você não entendeu. A gente aqui no Brasil tem que gostar daquilo que dá certo. É o encoraçado da Maria de um lado e esse, o bando de perrampado do outro. Você vai ter que escolher, Esther. Você vai ter que escolher, Esther. Boa sorte. Português, cadê as balas? Eu já consegui a munição. Só que sei o mais caro que eu estava a pensar. Manuel, tu não presta. Doutor Cruz. Para que ele veio aqui? Ele estava me perguntando um monte de coisa. O que será que esse aí que é agora, hein? Mas é o doutor. Não estou doente. Deixa comigo. O doutor Oswaldo Cruz. Desculpe. A senhorita me conhece. Deixa pra lá. Eu vou embora. Se tem pra onde ir, faz bem. O que é que o senhor quer aqui? Eu só queria ver com os meus olhos. Eu queria entender. Ué, quem manda que devia entender como as coisas acontecem? Eu não mando em nada. É branco. É rico. E é do governo. É claro que manda. Eu cuido de saúde. E saúde não é política. Tudo é uma questão de quem pode mais. Vocês é que podem mais. O que eu fiz? Foi pra ricos, foi pra pobres. Foi pra brancos, foi pra negros. Como é que pode o doutor achar que muda as coisas assim? Como a merda de uma vacina? O que muda é que com uma vacina se vive. Sem a vacina se morre. A gente morre de qualquer jeito, doutor. Como morre de qualquer jeito. Cuidar das pessoas significa não deixar as pessoas morrerem como animais. Será que é difícil entender isso? É por isso que esse país está assim. O país é seu, doutor. Prata! Prata! A coisa está apertando, Prata. Estão precisando da gente. Vamos, vamos, vamos. Vocês têm certeza do que estão fazendo? E o que é que sabe, doutor? O que é que sabe? Oswaldo Cruz importa, Arthur. Essa é uma bela manchete. Quem foi que viu o homem? Jorge, do jornal do começo. Garante que era ele. Senhor Deus, vê lá. O homem passa a vida pensando em vacina. O homem é precarido. Vê lá, você diria se enfiar naquele barrinho de pólvora. É, mas é mais o Jorge vivo e bêbado. Isso é verdade. Está sempre tomando alguma. O que, aliás, meus caros amigos, não é uma má ideia. Saúde! Saúde! A baderna acabou. A cidade está pacificada. Finalmente podemos governar em paz. Quero todos aqueles baderneiros presos. Senhor presidente, eu farei uma limpeza naquele morro. Pessoalmente. Excelência. Talvez não fosse o caso de darmos um tratamento adequado. Senhor ministro, o governo sempre faz o que deve ser feito. Nesse caso, as punições serão exemplares. Senhor presidente. Com licença. Senhor presidente. Senhor presidente. Não, 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 não. Não, não, não. Vem comigo. Por quê? Porque eu quero. Por quê? 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 Por quê?